No ar, Jornal Nacional, a notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Boa noite, 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 boa noite. Se você escolher um outro e um jornal. Eu sou Leonardo Fábio, eu sou Junil Saraújo, eu sou Cristina Fonseca, eu sou Daniele França, eu sou Luchard Ramos, eu sou Simone Sussal, eu sou Maia Romero, eu sou Fernando Oliveira, eu sou Ana Negreiros, eu sou Sérgio Ricardo Silveira, eu sou Jana Rojas, eu sou Julio Almeida, eu sou Marcelo Oliveira, eu sou Thaís Vinhas, eu sou Lígia Anchagas, eu sou Alexandre Cruz, eu sou Isabela Messias, eu sou Leandro Lima, eu sou Tamires Brito, eu sou Diego Costas, perdão, eu sou Diego Costa, eu sou Ivana Cruzina, eu sou Bernardo Cauê, eu sou Gabriel Ribeiro, eu sou Natália Castilho, eu sou Cintia Lima, eu sou Ingrid Oliveira, eu sou Gustavo Lima, eu sou Aline Guimarães, eu sou Breno Gugiero, eu sou Bruno Paixa, eu sou Rosana Vieira, eu sou Rafael Conte, eu sou Luís Felico Baltazar, eu sou Leonardo Alonso, eu sou Mariana, eu sou Paula Ferraz, eu sou Vânia Fernandes, eu sou Gabriel Silveira, eu sou Alana Carvalho, eu sou Charles Silva, eu sou Jefferson Santana, eu sou Jefferson Santana, esta e outras notícias que você verá aqui no Jornal Nacional. Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional Jornal Nacional